Música Olha como minha filha Riqueli ama a nossa casa, ela se diverte, com certeza é o lugar que ela mais se diverte, mas mal ela sabe que hoje ela vai ser despejada, selva, floresta Música Marinete? Preciso de você poderosa Marinete, mamãe dos deuses Vinha conosco Marinete Vem, como homem? Não, minha vó não é Marinete, mas acho que ela aprendeu com você porque você é mãe dela, quer dizer, você não, você é filha dela Seguinte, preciso da sua ajuda, vem pra cá Vem, vem, vem A gente vai, a gente vai, vai tudo lá, aí que é minha filha Tá afim? Ah, a bruxa dos 71 Na verdade, é A minha neta? Isso, sua neta, você vai expulsar ela de casa, é uma coisa que ela tá aprontando muito E você sabe que vai ser muito doloroso Porque ela ama vir aqui Vai ser difícil pra todos nós, porque ela vai ficar chateada Mas é só uma trollagem Você vai falar que ela tá aprontando muito Pode deixar comigo, pra expulsar a gente, ó Nota 10 É só contar comigo, gente Lembra, lembra Botou o cara que bateu no meu irmão pra correr na vassurada Parabéns, viu? Ainda bem que você não Quer dizer, eu já fiz isso com ele Ainda tem vassurada no meu também Mas eu merecia, tá? Mas esse dia eu sou um filho decente Mas valeu a pena a vassurada, porque daí você aprendeu, né? Ou não Deixa eu ver se você aprende também Vamos esconder as câmeras pra começar, tá bom? Deixa o like, 100 mil likes Pra ter a parte 2 Vídeo novo todo dia 7 horas aqui no Irmãos Bert 1 a 10 milhões Placona de diamante Ajuda, ajuda que nós gostem, vai A gente chama vocês, deixa o like, não custa nada E também se inscreve no canal do Lucas Que na verdade é a descrição aí Ele tá rumo a 100 mil inscritos No meu, que eu tô rumo a meio milhão No da Camila, que ela tá rumo a 100 mil E no meu Instagram? Sim Berto, ele vai acionar Berto, ele vai acionar Tá acionando muito bachandais isso aqui Vamos pro vídeo? Como é o Bruno Bert? Olha, eu sou marinete, gente Olha, olha que situação Tá bom, tá bom Ai, posso me dar o controle? Você já tá ficando chato o vídeo Ei, fez duas aí Anda, gente Vocês pensam que eu tenho tempo de ficar esperando? Você, senta aqui Você, vinha aquele chinelo Vai pro, por favor Então A gente tem que ter uma conversinha Eu sei que já adora vim aqui Só que aqui É o seguinte É uma pessoa pra cuidar E dez pra balançar e sujar E entre essas dez Você tá na lista, tá? Porque, olha Pense bem Toda hora vai tomar água Cada hora pega um coco Não dá É o dia inteiro lavando o coco Varrendo Não aguento mais Eu faço a unha Olha como está a minha unha Você tem uma ideia? Não quero lidar com você Só que assim Você também tem Já é crescidinha Tem que pôr no seu lugar Tá bom Seguinte Eu quero Que pra garrafinha Com o nome Pra evitar de sujar coco Que é muita bagunça Toalha Viu? Semana passada eu lavei dez toalhas Não dá Tem que trazer cada um sua toalha Por quê? Primeiro, é higiene E outra Eu tô de saco cheio de lavar toalha Lava copo Meu, eu vim aqui Eu queria tanto ficar curtindo Gravando Curtindo Com o Claudinho Com meus filhos Não! Eu tenho que ficar Não aguento mais isso Não dá Vamos lá Vamos lá O que que você me fala de tudo isso? Eu sei que você não tem culpa Eu sei que você não tem culpa Mas você Você poderia colaborar também? Eu sei que você adora vir aqui Mas enfim Tem que colaborar Se todo mundo colaborar Eu não vou ficar estressada E toda vez eu fico estressada Sempre eu tô com a passola na mão Tô roda na mão Não aguento mais Não consigo fazer unha Não dá pra arrumar o cabelo Fico aqui igual na urinete o dia inteiro Não aguento isso Eu sei que você tem uma carinha de princesa Você é uma princesa Mas viu Presta uma garrafinha minha filha Não dá pra ficar toda hora Pegando um copo Cada hora um copo Quem lá? Eu Sempre eu Sempre a vovózona Sempre a vovózona Eu também gosto de você Mas eu falei tudo isso E eu acho que você não entendeu Até agora você não entendeu minha filha Eu falei tudo isso Pra ver você se mancar E zarpar E você não fez nada disso Você tá aí Sentado Vai minha filha Levanta Semana que vem Eu vou pensar se você volta E você já vem com a sua garrafinha Com o seu nome Com a sua toalha Com o seu nome Tudo certinho Que aqui não é a casa da mãe Joana Não é um campo Muito menos uma colônia de pés Levanta Mas por que eu não fez nada? Eu sei que você não fez nada Mas além de você Eu vou ter que pegar todo mundo Que frequenta essa casa Só que infelizmente Hoje eu peguei você Levanta 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 Enfim Vai Vai pra sua casa Vai pra sua mãe E aí bordando as coisinhas Viu? Bordando só 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 Tadinha Tadinha Ficou muito triste Tadinha Tadinha Ela é muito fofinha Não dá Tadinha Nossa a menina é uma lerda Não for ainda Vai Entra lá Estou lá Ai Adel Ai 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 Tá caminhou Não 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 Bike Acabou, não, não. Ai, filha, vai bater no seu pai, filha, malcriada. Mas quero castigo, menina. Malcriada, faço tudo pela você a vida inteira, isso aí, você me troco. É, bem que todo mundo fala, a gente cria, pega asas e voa. E ainda dá uma surada da gente. Vai ter vingança, vai. Olha aqui. Vai ter vingança, você não consegue. Vem aqui. Não foi minha ideia, tá? Você não vai ficar brava comigo, né? Não. Então vamos bater neles? Vamos bater neles? Ai. Vamos bater neles? Olha o carro, olha o carro, olha o carro. Fazendo uma rasteira, uma chicoteada, chute na canela e chega pra lá. E vai apanhar. Para, filha, para, para. Olha, minha filha, perdoe você, mas você vai ganhar um presente. Vamos limpar a chuvadeira? Olha aqui. Olha. Pode ser, pode ser. Não, meu filho, aí você aluxa na geladeira, vai riscar. Esse foi o vídeo, vocês gostaram, que eu trolei a netinha aqui. Mas é brincadeirinha, tá? Mas tudo que eu falei é verdade. Você trata de trazer a garrafinha, só a toalhinha. Deixe o like, se inscreve no canal e... Algumas beijas melhores. Beija, beijas. Fala, tchau. Tchau, tchau.